Começa este sábado, 8 de outubro, e prolonga-se até ao dia 30, o 35º Festival Teatro Construção. A programação conta com sábados direcionados ao público em geral e domingos dedicados ao público infantil. Para além das peças de teatro realizadas pelas diversas companhias de teatro, está prevista a realização de oficinas. Ivânia Fernandes, presidente da ATC, explicou a importância das atividades direcionadas para as crianças. A ATC teve a sua gerença há 45 anos no teatro, foi um grupo de teatro amador que fez crescer esta associação e torná-la no que é hoje, com as várias valências que tem. E esta aposta no público infantil é de facto uma aposta muito importante para nós. Eu referi a um bocadinho que nós temos aqui no Colégio ATC Teatro e é a única atividade que não é paga, precisamente para fazer com que todos os meninos participem. Isso para nós é muito importante, formar o público para que gague em gosto e vir ao teatro e depois adultos continuem com este gosto e muitos deles até possam ir a dar por esta área. A grande novidade desta edição, como disse há pouco, são as oficinas. Existe algum número máximo de participantes? Como é que as pessoas se podem inscrever nessas oficinas? Podem-se inscrever enviando um e-mail ou até ligando para cá e terá o número máximo de 10, 15 pessoas. Neste momento as inscrições já estão abertas. Como é que está o panorama da participação nestas oficinas? Está a correr bem. Nós temos o apoio também do comércio local. O comércio local compra-nos bilhetes para depois dar aos seus clientes restaurantes, cafés, lojas de roupa e é muito importante também para nós esta parceria ATC Comunidade e que traz mais gente à ATC. Sobre o espaço onde correrá o festival, Ivânia Fernandes reconhece que existe necessidade de requalificação. É um espaço adequado, mas é um espaço já com 20 anos. É precisa de obras, só que são obras de voltado investimento. Vamos fazendo aqui e ali algumas renovações, nomeadamente material, que é muito importante e que as companhias nos pedem, porque eles vêm cá antes ver o que temos, o que é necessário. Posso dizer que está bem equipado, agora claro que é sempre preciso melhorar, porque as tecnologias vão avançando e o espaço também precisava de algumas melhorias, nomeadamente a nível de climatização. Do Governo Central nós não temos apoios, porquê? Porque muitos destes apoios que são lançados, nomeadamente agora com a pandemia, necessitam que nós tenhamos como CAI principal, como atividade principal a cultura e nós não temos. Ainda sobre a questão do espaço, Pedro Oliveira, vereador do Desporto, revelou o posicionamento da Câmara Municipal de Famalicão. O município está sempre junto das suas associações, das nossas associações, no sentido de ir melhorando progressivamente aquilo que são também os seus espaços e aquilo que são também, acautelando aquilo que são as suas necessidades. E aqui com a Associação Teatro de Construção acontece isso também naturalmente, para além daquilo que é o apoio financeiro que damos ao festival, o município está naturalmente disponível para acautelar, de uma forma progressiva, naturalmente, aquilo que vão sendo as necessidades que este espaço também começa a solicitar após 20 anos da sua inauguração. O Autarca lembrou ainda o contributo do festival para a descentralização da cultura. A ATC cumpre aqui um papel fundamental de parceiro do município na promoção do nosso território, seja a este nível cultural, seja a nível desportivo, como tivemos no fim de semana. Nós entendemos que esta descentralização é importante e, portanto, o ATC cumpre aqui este papel de podermos, fora dos grandes centros urbanos, ter aqui uma dinamização cultural que a todos enriquece. O Festival Teatro de Construção começa já este sábado, 8 de outubro.